E aí, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, iniciando mais um vídeo do canal. E hoje eu trouxe pra vocês um exemplo, né, de uma receitinha. Hoje eu tô fazendo um pavetone, de panetone, né? A gente, normalmente, a gente usa o biscoito maisena pra fazer a base, né? Só que hoje eu vou fazer a base de panetone, gente! Eu espero muito que vocês gostem. E é em collab com amigas lindonas, que eu amo assistir os vídeos dela. E eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá bom? Pra vocês estarem vendo o vídeo delas também, que elas vão estar fazendo sobremesas. E, gente, elas já me daram spoiler da receitinha delas, gente! E eu fiquei com água na boca, viu? Muito lindas as receitinhas delas. Podem ir lá, sem medo, se inscreve no canal delas e já deixe lá nos comentários a hashtag Vim pela casinha da Thalita, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Então, gente, vamos começar aqui a fazer o nosso recheio, né? Então, eu vou colocar uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, misturar com o forro desligado ainda, tá, gente? Misturar aqui só pra dissolver mesmo. Gente, aqui, ó, dentro desse negócio aqui, tem 500ml de leite com duas colheres bem cheias de amido de milho. Eu já dissolvi aqui pra ficar melhor, tá, gente? Agora, eu vou acrescentar aqui. Agora, eu vou acrescentar três colheres de sopa de cacau em pó, né? O chocolate é em pó 50%, tá, gente? Então, eu vou acrescentar aqui, ó. Uma. Duas. Três. Aí, agora, eu vou ligar o meu fogo. No médio, né, gente? Pro baixo, pra não queimar. Tá, e vou mexer aqui. Aí, quando ele estiver na consistência que eu vou mostrar a vocês, daqui um tempinho eu vou mostrar a vocês a consistência. Aí, você vai acrescentar meia barrinha de chocolate ao leite. Que vai dar o tchan nessa receita. Você pode acrescentar uma barrinha cheia, né? Uma inteira. Mas, eu vou acrescentar só meia, gente. E aí, você vai acrescentar só meia, gente? 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 Olha, gente, o resultado do nosso recheio. Ficou muito bonito, né? Agora eu vou deixar ele dar uma esfriada, pra depois a gente tá montando, tá bom, pessoal? Deixa eu dar uma esfriadinha, que ele vai dar mais uma engrossadinha, tá bom? Bom, gente, vou começar a montar aqui. Eu esperei dar uma esfriadinha, não muito, né, mas já deu uma esfriada. Então, agora eu vou acrescentar como se fosse um pavê mesmo, gente. O lugar do biscoito vai ser o panetone. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Prontinho, gente. Agora eu vou colocar pedaços de chocolate por cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, fiz ontem à noite, ontem de tarde, né? E agora eu vou cortar pra mostrar pra vocês, tá bom? Segura aqui pra mim, Rami. Vamos provar, né, gente? Gente, fica uma delícia, fica bem diferente dos doces que eu já comi, mas fica muito bom. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha. Se você gostou, gente, já deixa o seu like, se inscreva no meu canal também. Me ajude a crescer, gente, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? E não se esqueçam de ir lá no canal das meninas, tá? O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Tenho certeza que vocês vão amar a receitinha delas, viu? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!